Sejam bem-vindos a mais um Ambiente Cultural, que hoje, na minha opinião, começa num lugar para lá de especial, na cozinha. Hoje a gente recebe a Ana Carla, que além de chefe, é minha amiga pessoal, que vai fazer uma delícia para a gente. Nós vamos embarcar na cultura da região do Centro-Oeste. Ou seja, o que você vai fazer para a gente, Ana? Vamos fazer uma galinhada com pequi. Aliás, eu queria te agradecer pela sua presença. Muito obrigado por trazer a sua culinária, que por sinal é muito gostosa. O que a gente precisa para fazer essa galinhada? Uma boa galinha caipira, a gente já tem aqui. E uns temperinhos, o próprio pequi e um arroz. O pequi não é uma fruta muito comum aqui de nós capixabas. E aí? Aí ou você tem que ter aquele amigo especial que traga para você, ou comprar na internet. A gente consegue comprar na internet? Consegue, consegue. Fácil? É. Só tem aquele processo de entrega, de demora, né? Isso, isso. Eu já encontrei no supermercado óleo de pequi e molho de pequi. Dá para matar uma saudade, mas não é como ter o fruto in natura. Ah, sim. Agora, para você conhecer um pouquinho da Ana, a Ana faz um trabalho de personal chefe também, trabalha com conservas, é isso? Isso, trabalho. Eu faço um trabalho de personal chefe, focado em paelhas temáticas e arossias, que são os arroz. E paralelo a isso, a gente tem as conservas, a geléia de pimenta. Que por sinal é uma delícia, já provei. E é esse o nosso trabalho. Vamos começar então? Vamos. O que você precisa para a gente ajudar? O franguinho caipira, que está temperado já com alho. O frango caipira, no caso, ele é a carne um pouco mais dura, então ele precisa de um cozimento especial, é isso? Isso, isso. Nós vamos fazer na pressão aqui um pouco. Quanto tempo? Ah, vai uns 20 minutos de pressão. E esse frango já está temperado? Está temperado com sal, alho e um pouquinho de pimenta do reino. De bronca. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai selar esse frango, dar uma seladinha. Selar é de fritar? É, não. Não é fritar. A selagem, você vai dar uma enrijecidinha. Ah, tá. No fogo bem alto, para não dar líquido. Aí ele sela de um lado, sela de outro e a gente entra com os temperinhos. O que você precisa para a gente ajudar aqui? Aqui a gente pode entrar com a cebola. Cebola. Isso. Já temos o alho, né? Isso. O alho está no frango. Está no frango. Podemos entrar com cenoura. Cenoura. Na verdade, eu fiz aqui um mix do miripoá, que é cebola, cenoura e salsão. Vamos entrar com salsão agora. Desculpa. O pessoal não repara não, porque eu não entendo muito de cozinha não, tá? Hoje eu tenho um assistente. Olha que chique que eu estou. Se bem que o assistente é meio sonso. Falou que selar é fritar. Então, desconsidera isso. É uma fritadinha, uma leve fritadinha. Ó, corrigiu. Lógico. Bom, o cheiro... Já subiu? Está uma delícia. Pena que a televisão ainda não tem essa tecnologia para você ir de casa e sentir o cheiro. Mas eu posso te garantir que está espetacular. Isso aqui é o que, Ana? Isso é uma páprica doce, que pode ser substituída por colorau ou açafrão. E a picante, pode usar? Pode. Vai do seu paladar, né? Quem gosta? Porque a picante, na verdade, ela é similar à pimenta. Ela arde um pouco. Arde um pouco. Aí vai do seu paladar. Se você preferir a picante, pode misturar as duas também. O salzinho. Agora eu estou curioso para saber que horas que entra o pequi. Agora. E ele cozinha também junto com a galinha? Cozinha junto, é. Ele vai soltar um sabor aqui indescritível. Agora, por ele cozinhar com a galinha, a galinha tem a carne mais dura, precisa de uma panela de pressão. Ele também precisa desse processo? Ele não vai desmanchar? Não desmancha. Pelo contrário, ele vai ficar bem macio. Que na hora de você saborear, você vai conseguir dar aquela raspadinha na polpa dele. Até porque você não pode morder o pequi. Olha, olha a dica. Eu já ouvi falar que o pequi tem espinha, não é verdade? É verdade. Imagina um cajá miudinho, miniatura, e com a polpa. A polpa do cajá, o pequi e o espinho lá dentro. O cajá a gente consegue, né? O pequi, não. A partir do momento que você mordeu, ele fisga na sua língua. Aí tem que... um processo delicado com pinça, um Deus nos acude. Não, um processo delicado e pronto-socorro, tá? É isso que ela quer dizer. Ela falou até bonito aqui. Posso? Tá, mas olha só. Tudo bem. Mas eu consigo cortar com a faca? Não. Eu não posso cortar? Ele não é... ele vai aromatizar o prato e essa polpa você vai... Mas eu não vou mastigar o que? Não, você vai segurar e vai raspar. Ah, só raspar. É, se você conseguir raspá-lo com garfo e faca, mas eu aconselho botar a mão na massa e raspar, chupar, comer só... Só casca, né? Só um torno, é isso aí. Só a polpinha. Vamos lá. Nem chegar perto desse espinho, por favor. Mas o que você precisa, meu anjo? Aqui, a gente vai colocar o tomate. Tomate? Isso. Peraí que vocês já vão ver como é que tá aqui na panela de pressão, tá? Só um minuto. Isso. Peraí. Temos o tomate. O arroz entra agora? Não. Aqui a gente vai dar uma pressão de uns 15, 20 minutos. Vai colocar uma aguinha. Qual a quantidade de água, mais ou menos? É no olho aberto mesmo. Mas precisa de cobrir o frango? Não, necessariamente. Já tá tudo aqui na panela, né? Isso. Você colocou o P aqui por último, né? E agora, 20 minutos na pressão. É. Isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Só esperar 20 minutos. Televisão é assim, já passou 20 minutos e agora a gente vai ver como é que ficou a galinha. Abre aí pra gente, Ana. Dá um cheiro... Isso é verdade, gente. Vocês estão perdendo. Infelizmente, essa tecnologia eu já falei, né? Tá com a cor bonita? Não, o P aqui tá inteiro, né? Ficou inteirinho. Não, isso que é interessante. O P aqui ficou inteiro. E agora, qual é o processo daqui pra frente? Aqui nós vamos colocar um pouquinho de água. Mais água? É, porque a gente vai incorporar o arroz. Isso. A gente tem um caldo maravilhoso, saboroso. Justamente por causa do P aqui. Do P aqui e do Meripoá que a gente fez. Celsão, cebola, cenoura. Vamos sofisticado, né? Meripoá. Agora você colocou o arroz, vai mexer, né? Isso. E vai ser o processo do arroz normal. Você vai encaixar o arroz. Tem água, mas assim, não tá cobrindo todo o frango. Então, né? O pessoal que tá em casa, olha aí, ó. Você não precisa cobrir todo o frango, né? Senão vai acabar virando uma sopa, né? Uma canja, né? É. Tem que controlar essa água aí e controlar o arroz. Quanto tempo agora? Agora aqui é o ponto do arroz cozinhar e esse caldinho secar nem tanto, porque a gente quer uma cremosidade. Ana, a gente vai ter uma convidada aqui no próximo bloco, vai bater um papo comigo sobre arquitetura e ela vai provar também. Então, assim, não vai ser só a minha avaliação, vai ser a avaliação dela também. Aliás, a gente tem que avisar pra ela que ela não pode mastigar o piquinho, né? É verdade, não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Continua o cozimento aqui? Isso. Paradinha pros comerciais, daqui a pouco a gente tá de volta. De volta nos comerciais e agora eu recebo pra bater um papo com a gente a Emília Lopes, que vai falar sobre a marca 2018 que acontece no Shopping Rio Branco. E o cheiro aqui, gente? Se vocês pudessem sentir esse cheiro, não tá, Emília? O cheiro bom? Não, o cheiro maravilhoso, maravilhoso. Já comeu o piquinho? Eu não. Meu marido que já teve uma experiência complicada com o piquinho. E ela falou no início que a gente não pode morder, porque é cheio de espinho, né? É, foi isso que aconteceu. Exatamente. Bom, situa o pessoal que tá em casa. O que que é a marca 2018? A marca 2018 é uma mostra no Shopping Rio Branco, que veio pra mostrar, né? E pra mostrar cada vez mais a identidade do shopping como um shopping de design, de arquitetura e de arte. Nós estamos na segunda edição e essa edição foi sobre espaços avarandados, né? Espaços de verão. E o seu espaço? O que que vocês planejaram ali? O que que vocês colocaram? O fundamental, a ideia principal da marca é mostrar que tudo que está exposto no shopping pode sim estar ambientado, né? Nas residências. Então nós buscamos a parceria com todos os lojistas, né? E alguns artistas de fora e montamos ambientes que as pessoas conseguem aproveitar no verão, né? Tem um convívio familiar. Trouxemos um pouco de natureza, com bastante verde. É, você falou que as pessoas conseguem aproveitar. Essa é a dúvida de todo mundo, porque a gente às vezes vai nessas amostras de decoração e fica encantado com o que a gente vê. Mas nem tudo a gente consegue levar pra casa, entendeu? Às vezes é planejado pra aquela situação. No caso da marca que tá acontecendo lá no shopping, que você falou que são elementos que a gente pode encontrar ali no shopping. Que faça o acesso. Então, tudo que tá ali no seu ambiente são coisas que eu consigo levar pra minha casa se eu quiser. Consegue sim. Inclusive lá, por acaso, tá tudo à venda. O que que a gente fez no nosso ambiente, por exemplo? Nós usamos móveis básicos, tons preto, areia e madeira. São móveis que você pode ter no dia a dia em casa, né? Claro, claro. Que usa pra todo momento. E botamos pontos de cor, tá? Usamos algumas peças em tons amarelos e uva, que deu aquele ar de verão. Tá cheirando, né? Daqui a pouco a gente chama. Tá pronto, Ana? Tá pronto. É isso que a gente até comentando aqui, né? Esse é outro espaço neutro, né? E que com esses pratos decorados, azuis, coloridos, né? Tem a maior cara de verão. A cor, se diz, né? Muda. É, muda. A cor, o tom, né? O tom, um elemento que não necessariamente é um móvel novo, né? Não é uma pintura. Só um elemento de decoração já dá o estilo, né? Daquele momento. Na sua casa tem coisas de cores? Assim, né? Poucas, poucas. Neutro também. Já tô aqui matutando em algo. É, ela tá matutando aqui. O pessoal que tá em casa também, vale pra você deixar uma dica. Por exemplo, eu não tenho dinheiro pra mudar o ambiente da minha casa, mas eu quero dar uma cara de verão. Tem algum elemento, o que você disse pro pessoal de casa que eles podem fazer e que não gastem, na verdade? A ideia é não gastar. É, gastar sempre gasto. Gastar pouco. Por exemplo, nós lá no nosso ambiente usamos quadros, né? Telas gigantes de uma artista plástica do nosso escritório, Aparecida Borges, que são telas que não são muito caras porque é uma arte digital, né? E deu uma vida, né? A gente pode mostrar nas imagens como aquilo ali coloriu. Isso tudo, né? São peças que a gente pode comprar como adornos e que não tem um impacto tão grande quanto imobiliário e a gente pode estar variando. E eu poderia também, por exemplo, pintar uma parede pra dar um diferencial e aí volta a pergunta das cores. Você falou que a gente pode usar várias cores, mas qual é o risco ou o que a gente não deve fazer pra cair na preguiça? Porque é verão. Mas aí, de repente, a gente entende assim, eu posso colocar a cor que eu quiser, aí vai virar um carnaval. É, a gente tem, na verdade, que usar cores complementares. Hoje em dia, a gente tem várias marcas de cores, né? Que nos seus sites mostram pra gente as tendências. Combinação, você diz? E mostram combinações. A gente tem que escolher uma combinação, que não necessariamente são só duas, né? Duas, três ou até quatro cores. Combinações que tenham a ver. E por falar em combinação, quero saber se tá pronta a comida. Só aguardando vocês. Então, por favor, a gente tá aqui esperando, ansioso, pra provar. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo desse aqui, por causa do espinho aí. Não, mas nós vamos ser cautelosos. Cautelosos. Agora a gente vai conferir essa galinhada aqui. Que também tá bem decorada. Muito. Bom apetite. Muito obrigada. Essa é a melhor parte. Agora, deixa eu te perguntar. O pequi eu vou comer, então, com a mão? Sim. O ideal se coma com a mão. Ideal. Então, não vai falar que a gente é sem educação, tá? A gente pode comer com a mão. Ela falou, a chefe falou. O tempero já tá maravilhoso, né? Tempero. Esse gosto, Ana, que tá aqui no arruíço, é culpa do pequi? Totalmente. Quem quiser contratar a Ana Cocina, pro evento, essas coisas... Isso. Tem qual é o seu Instagram? A Ana Carla é chefe da Ana Cocina. Uhum. Né? Pode falar, porque eu tô comendo, tá? Joia, vai comendo. Me encontra no Instagram. Muito bom. Facebook como Ana Cocina Paelha Temática. Uhum. E lá tem cardápio, tem fotos, vídeos de eventos. O foco é a paelha, mas nada impede de você me contratar pra um personal chefe. Ana, eu quero comer coelho. Ana, eu quero comer... Flamion, aí eu monto o cardápio pra você e vou até a sua casa. Não tem número mínimo de pessoas, a gente cozinha pra um casal até 100 pessoas. É só fazer o contato que você se ajusta. Isso. E me acha lá no Instagram, Ana Cocina Paelhas Temáticas. Agora vamos pra parte mais difícil. Você provou o pequi? Eu já provei um pouquinho, mas vamos provar junto? Adorei. Tem um pouco de gosto do cajá também, não? Não é? Eu sempre associei o pequi com o cajá. Vamos lá, nós dois aí. Não morde, pelo amor de Deus. Vai tirando a polpinha, raspando. Nossa, tô morrendo de medo. Adorei. Adorei. Realmente é esse gosto que tá aqui no arroz. É. É um gosto diferenciado. E viu, foram apenas alguns grãos dele. Pequi é uma fruta, né? É uma fruta. Agora ela é bem rigidazinha mesmo, né? E o espinho tá? Tá, tá aí dentro. Ela só tem essa polpa. Mas é muito saboroso. Isso, essa polpa que dá esse sabor. É um sabor diferenciado. Para quem não sabe, pequi é rique várias vitaminas. Entre elas, a vitamina A, que é muito boa para a visão, né? Ótimo. Então, quer dizer, é uma comida, de certa forma, nutritiva. Sim. Passou no teste? Muito. Adorei. Pequi foi na mão, por que a coxa de garim não vai? É verdade. Pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Lembra de seguir a gente lá, TV Ambiental, e deixa lá sua crítica, sua sugestão. Alguma receita que você quer que a gente faça aqui, a gente faz. A gente traz a Ana de novo, a gente traz outro chefe. Quem você quiser. A ideia é ter você cada vez mais, ó, pertinho da gente. Bom, um grande abraço, beijos para você, e até o nosso próximo encontro. Enquanto isso, ó... É uma delícia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.